E aí Dá trabalho demais, né? Fala aí, Sucuri aqui Tamo aí de volta pra mais um episódio de GTA V, velho Onde o Trevão veio parar, ó Esse dia foi louco, hein, Trevão Essa é noite, né, cara? Tá mais com o cara de noite aí, pra você que você Pelo pico, você virou a noite E como que a gente vai descer daqui no parkour mesmo? É isso mesmo? Será que ele faz parkour? Vamos descobrir Faz, eu acho que faz O jeitinho dele, mas faz, mano Trevão, rapaz Minha netinha tá aí no esquema, ó Aí, ó Fez ou não fez? Saiu todo escadeirado, mas fez, ó Eita, pega Não pode ser Deve ser um impostor ou algo do tipo Ele não morreu Vi as fotos do enterro dele Sei que é verdade Porque você não Porque você não vem aqui Me visitar Ai, quem que é, mano? Ó a massagem do Lamar também Ô, maluco, cê Cê me assusta Mas cê é de boa Nós devíamos dar um rolê Uma hora dessas Com ou sem o Franklin Morou, truta? O Lamar gostou, hein? Aí, mano Quem que Quem mandou essa mensagem pro Trevão, hein? Que doideira Vamos descobrir Vamos lá Bora Quem é isso? O cara que te mantém Outro do gás Tãoley tá no caminho Nós precisamos conversar Face-to-face O que é isso? Oh, nós podemos fazer Mais do que falar, meu amigo Bate o armazém Vamos lá, vamos lá Ah, você tem que descer Essa coisa, mano Sim, eu sei Eu pego a velocidade E olha pra mim Boom, a melhor forma de minha vida Sim Sim, eu ainda posso pegar você Sugar tits Isso é porque você é F***ing derranged Não é porque você é De boa forma Ei, por que você não Estou fazendo F***ing crunches E se sentindo F***ing bad About yourself, ok, Porkchop? E f***ing você Você sabe, eu estou começando A pensar Isso é exatamente O que você quer fazer Sim Jesus Ele só disse A mesma coisa A minha espécie Você viu a face A última vez que eu Passei Boom Oh, senhoras Deus Você é um F*** Você Você, você lá Eu sei você Mas você Você, eu não sei Sim, até que eu vejo A razão Por que não Nós só mantemos Assim Steve O que é um prazer, mano Oh Ele me lembra De um dos caras Você vê Advertisando Pílulas Para homens Que não conseguem Ereções Ei Devin Weston Ele é um amigo muito bom Então, por que você Veja a sua boca Porque, deixa eu te dizer Uma coisa Esse cara Gostou mais Do que Do que Do que Do que Do que Do que Eu tenho que lembrar Essa linha Você Onde Nós nos encontramos Não há Não há Sim Ei, o O que nós estamos fazendo aqui? Isso Por favor, deixe essa linha Basta do que Não, não Ferdinand Ele está Ele está Ele está Ele está Está bem Eu tenho um amigo novo Aqui Esse é Michael E esse Esse é Triplê Não Agora, o amigo aqui Ele diz Ele não sabe Eu não Eu não sei Eu não sei Eu já disse nada Nada Eu não sei Eu não sei Por favor, por favor Você conhece Os Azerbaijãnis Ah? Azerbaijãnis Eu faço audiovisual High-five audiovisual Ele é top man Good price V.I.P. Você sabe Você é um espionário E as-wipes At a agência Know isso Então eu preciso saber O que você disse E o que você disse Eu disse Eu disse Eu disse O que eu disse Eu disse Ah-ha O que é O que é isso? O que é isso? O casa É o homem Com o problema Você colocou ele Não, não, não Porque eu estou Tento de esses F*** Nitwits At a agência E tomar toda a glória Deixa eu ir O que é isso? É tudo isso, hein? Eu acho que é uma boa hora, amigo Você sabe É uma boa hora Eu não sei Eu não sei Esse episódio aqui Vai ser pesado Pelo pique, hein? Treta, treta É, o mais eu sei O seu boss O mais eu Eu gostaria Eu não sei Eu não seria O que outros Associa-te Então, ele vai ser Um problema Para sure Mas não podemos fazer Se algo acontecer Agora Eu estaria Right under A microscope An electron microscope Of bureaucratic S*** E isso É muito difícil To keep Old secrets Oh, well For you You know Who else Is having trouble Keeping secrets Asshole Me After you brought Trevor in On this I only brought him In after you Put out your Press release Townley's taking Scores again The Los Santos Reboot If we didn't Control the situation And he'd unearth This connection Then what? Then Trevor Flips out Beheads me Kills my family Or raises him As his own I don't know Which is worse Anyway Any of that Could happen At any time Slow down Let's think This through What does he know? He knows I'm alive He knows I got money And now He knows I'm working With the FIB Does he know How long You've been Working with the FIB? How long? The f*** Does that matter? Either you were Working with us Before the cash Depot job You walked Your crew Into an ambush One of them Spent ten years On the run And the other Landed in a Federal penitentiary Or Or We stumbled On the cash Depot job Brad went down You went down Trevor got away The FIB cut you A deal on your Sickbed Faked your death And you end up here Who's to say Which of those Is true? That there's any doubt Probably accounts For you being alive Back there Trevor made you Right away The second He saw you You remember After the bust I was in all the papers I was on the evening news The man who killed Michael Townley Yeah, I was quite a trophy A good head to hang on your wall Back then, sure Not now Beleza Manos, eu Só pra deixar claro Aqui Eu costumo Um pouco Um pouco mais devagar Aqui Nesses diálogos Pra me acompanhar Porque eu confesso Que Quando eu tô indo no gás Eu não consigo Acompanhar os diálogos Assim Eu posso ficar um pouco Disperso Da história Então eu tentei Melhorar essa parte Vou Sempre nesses diálogos Vou andar mais devagar Mas agora a gente Acorta Pro objetivo Fechou? Vamos que vá Vamos A Chegando aqui Aqui Aqui, né Isso é Mano O 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 Não há jeito que esse é o cara. S***. Você está mentindo. Eu vou chamar Steve. A casa errada. Esse cara não é o nosso cara. Ok, ok, ok. Você sabe que não silenciam ele? Só para garantir. Nós estamos silenciando alguém. Nós estamos silenciando o certo. Me manda outra adressa. Certo. Quer um café? Posso te pegar alguma coisa? Acontece que foi o errado do Azerbaijani. Nós precisamos de uma nova adressa do Sr. K. Escolha seu instrumento e vá para o trabalho. Onde vamos começar, hein, amigo? Espera! O que você está falando, o errado cara? Não! Quem você quer? Só me diga o que você quer. Ah, cara? Ah, por favor. Olhe para mim, por favor. Vamos lá! Escolha um instrumento de tortura, mano. Poxa! Tem que seguir, né? Ei, por favor. Que fita, cara. Que fita, mano. Olha, olha. O problema é que todos parecem tão divertidos. Eu sei que os Azerbaijani, Kyrgyzstan, Tajikistan, o que você quer, hein? Só me diga o que dizer. Eu não sei o que é isso. Caramba, velho. Que pesado, mano. Que pesado, tem que escolher aqui, velho. Para dar sequência no jogo, mano. Ei, ei, por favor. Vamos lá, vai. Eu vou, eu vou. Por favor, não me pegue. Não, não. Eu estou morto. Não o rei. Não o rei. Eu peguei. Não o rei. Eu peguei. Não o rei. Eu peguei. É tão pesado. É tão pesado. Oh, cara. Chumash. The Western Highway. Chumash. You're driving. Remember. Terror does not take coffee breaks. What a dick. Bate, Chumash. Chumash, né? O que? O que? Não sei, mano. O que? O que é Steve e Trevor se juntaram? Parece tipo um relacionamento produtivo. Como eu disse, ele tem as usas. E como você pode ver, estamos tentando tomar o corpo completo. Então o que? O que? A agência se mantém e não precisamos você mais. Certo. E o que sobre Trevor? O que sobre ele? Eu preciso de uma resolução, Davy. Você deixou ele caminhar. Você disse que você ia clean a wholee coisa lá em North Yankton. E você disse que me seria um trabalho clean, sem causais. Há mais atenção naquela cidade do que precisariam. Sim, mas, according to meus olhos, Trevor é seu problema, Dave, como ele é mine. Ele não é um problema. Nós estamos monitorando ele. Has ele disse alguma coisa sobre Brad? F***, sim, ele tem. Plenty. Eu continuo mudando a sua palavra. Você sabe que você pode realmente cumprir Brad's sentence quando isso é tudo over. Isso é bom. Fale trabalho. Nós enviamos outra carta. É sobre o tempo agora. Oh, então é você que está enviando essas f****** letras para o Trevor, né? Sim. Ele acha que eles são de Brad. Quem ele acha que está ligado em high segurança e não... não seis feitos under em um grave marcado Michael Townley. O treinamento escreveu. É um bom exercício. F***, como isso começou a começar? A few anos atrás, uma carta veio para o sistema federal de prisão addressado para Brad. Não foi inscrito, mas entregou a P.O. box em Sandy Shores. Eu jogei a parte de Brad e nós começamos a correspondência. Sim, obrigado por me dizer, Davy. Eu estava fazendo você um favor. Não pensei que você queria saber que ele era o mesmo estado. Então, agora o? Eu só senti-o e espero que ele não tenha conseguido isso? Ele tem trabalhado até agora. Ele é um bombão, Davy. E você f***, sabe. F***, sabe. F***. 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 Caramba, velho. Que osso, mano. Que osso. Não, 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 não. Você não pode! Nós precisamos ser modernamente coerentes. Não fria ele completamente. Você vai sair de água. Ele vai ter medo de se machucar. Ei, 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 ei. Agora? Agora? Você está pronto para falar? Eu estou pronto para falar. Desde o dia que eu fui kipnat seis semanas. Isso é o que eu tenho medo. Sim, 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 esse cara, o que ele pareceu? Average build, average height, middle age. Sim, sim, parece que você está stalling. Isso deve ser suficiente. Middle age, middle height, middle build, whatever. Ele é dark, ok? Ele é Azerbaijani, por Deus. Olha lá, é suficiente para você? Manos, para ser bem sincero com vocês, O que você vê? Eu vejo um monte de cara que são muito altos e muito fatos para fazer uma assassina política. Nós estamos vivos. Você vê alguém lá que pode ser Azerbaijani? O que eu sei? Você pode ser Azerbaijani, por tudo que eu sei. O que é que um parece? Eles parecem estrelas. Essa cidade parece estrelas, Davi. Você tem que seguir o Shah e o colapso do Comunismo para agradecer por isso. Qualquer pessoa se sentiu? Não. Eles todos se juntam. Faça uma chamada, Davi. Nós vamos precisar mais informações sobre esse cara. Eles estão tendo uma festa lá. Para seguir a história bonitinha, eu vou deixar seguir aqui. Isso não vai cortar, meu amigo. Não, não, não. Deixa eu pensar. Eu... Desculpa, muito tarde. Trevor, mostre o contesta que ele quer hoje. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. E você? Entendi. Não é foda. Eu sou um homem queira. Espera aí. Eu te disse. Número três. Preu! Fala de medicamento. Não é uma foda inflação. Não são foda. Não é foda. Eles têm medo. Por favor, não! Ah! 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 Oh! Ah! Ele é um forte, aquele pequeno cara. Isso! Estou bem sofrendo! Ah! 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 Acho que nossas tecnologias de interrogação foram um pouco mais avançadas. Aqui está! Estou ainda aqui! Então, o que você tem para nós? Precisamos de Trev para fazer sua memória de novo? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ele tem uma beira. Ele tem uma beira. Ele tem uma beira. Eu acho que você está fazendo isso. Não, não, não. Não. Eu estou dizendo a verdade. Você tem uma beira de tipo de atos nessa festa? Porque isso é tudo que Sr. K. está dando para nós. Não. Eu acho que talvez nós vamos pegar dois bolas e colocar eles em nosso informatio. E chamar um airstriker no Chumash Beach. Nós voltamos. Me dá um pouco. Quem eu procura? O que você está fazendo? O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Ou é algum tipo de fio que vai cortar? Vamos começar com o Mão de Mão de Mão, e vamos trabalhar nossa camada para nós até alguém adicionar o profil. Ah, tem algumas beiras nessa festa. Vinewood é cheio de chins. O lugar é famoso por isso. Verdade. Os beiras estão em forma de fio, no Chumash. O país dos hipsters de beira. Nós precisamos mais. Não. 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 Eu disse. Eu disse. Ele mora. Isso é tudo. Eles vão fazer isso em escolares em não tempo. É legal, mano. Legal. O que você está fazendo? O que está errado? 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 Eu sou um verdadeiro governo. Obrigado. Você pode derrubar. Vou para essa casa. Isso é sobre o regulamento de governo. O que é isso? Isso é significado. Oh... Mr. K. Mr. K. Eu não sei nada, por favor. Ok. Ele mudou a smokes... e ele é lupada. O que é isso? Ele mudou a smokes... e ele é lupada. Ah, ok. Ok. Não é um dos garotos que a fome de cigarros? O Sr. K. diz que ele cria uma panca de dois a dia. Redwoods cigarros? Obrigado, Sr. K. O Sr. K. O Sr. K diz que ele cria uma panca de redwoods. Não são as cigarros que ele matam. É os caros que colocam as notícias na panca que ele deveria se preocupar. E ele é lupada. Oh... Agora eu entendo. Você me diz que ele cria um cara porque ele tem cabelo, uma cigarrota, e ele é lupada. Não entendo. Eu estou dizendo que ele vai assassinar um cara porque ele é uma doença para a segurança nacional. O resto são os detalhes. Ah, eu vejo alguém. Ele adiciona o perfil. Sim, adiciona o perfil. Sim, adiciona o todo. Eu tenho um bom sentimento. Bom, é bom como você pode ter enquanto clima um cara que provavelmente não merece. E agora eu estou tomando a peça. Davy, eu tenho alguém. Definitivamente um Lefty. Redwoods smoking. Bearded. Talvez. 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 Vamos. Estes são gostos. Estes são gostos. Um abraço, meu amigo. Excelente trabalho, todos vocês. Agora eu tenho um round do jogo para o segundo, então, Trevor, se você cuidar ofc. Sr. K., eu acho que estamos todo ao certo. O que você quer que eu faça com ele? Eu diria que ele se aproveitou Sua importância. Oh, come on. Calma! Ah, é o esforço. Vamos, vamos. Onde está que me levando? Vamos, vamos, ok? Eu não vou deixar que os G-man falharam o que fazer. O que? Você só me torturou. Não me perguntar muito sobre as perguntas. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, para as pontas. Vamos. 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 Ok. Você tem um avião para encontrar. Ok? Vamos para o aeroporto. Oh, a segurança primeiro. Ei, como é a boca? Não, 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 não. Você não tem uma casa. Você não tem uma família. Não tem uma casa. Você não tem uma família. Essa coisa é terminada. Eu tenho. Eu amo eles muito. Não, isso é sua vida antiga. Isso é terminada agora. Você é uma das pessoas invisíveis. Só me levando para casa. Eu estou levando você para o aeroporto. Você vai levando um avião. Você vai voar muito longe de este país e você vai divulgar sua mensagem. Eu não tenho uma mensagem. Você é um advogado de tortura. Advogado? A mídia e o governo vai nos cumprir que tortura é uma coisa necessária. Nós precisamos conseguir informações. Nós precisamos conseguir informações. Nós conseguimos conseguir alguma informação de você? Eu diria tudo. 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 Exatamente. Tortura é para o torturador. Ou o cara que mandou o torturador. Você tortura para o bom tempo. Nós devemos admitir isso. É útil para o modo de conseguir informações. Eu estou ficando muito bem. Às vezes você tortura para o torturador. Mas apenas se eles estão preparados para pagar. Eu estou muito desculpado! É eu sou uma pessoa-um. Eu faço você! Jesusano gracioso. Eu falo que fizemos realmente, mas agora eu tenho armas. Cleveli! O que? Mas minha família está aqui. Missão concluída, ao pé da letra. Confesso que é uma das missões mais pesadas que eu já fiz, hein, caras? Mano, é um pouco desconfortável, não vou mentir não, tá ligado? Tô ligado que é polígono, pixel e tal. Jogo videogame miliano, desde que eu me conheço por gente. Mas, cara, você ali fazendo as fitas, tá ligado, mano? É osso, é osso. E isso é um jogo, pra ficar bem claro aí, isso é um jogo. Deixa eu ver o que o Jimmy tá falando aqui na mensagem. Deixa eu ler a mensagem dele aqui pra dar uma descontraída, peraí. E aí? É seu truta, velho. Oi, tio Trevor. É seu truta. O Jimmy de Santa, chegando na parada. Que bom que você voltou. Meu pai anda se comportando que nem um pau no... Sem noção. Olha o jeito que ele fala do pai dele. Todo irritado e tal. Vê se acalma ele. Poxa. Vamos dar um rolê uma hora dessas. Agora, fumo erva pra baralho. Talvez você possa me levar pra encher a cara ou algo do tipo. As ideia. Vamos ver o que o Trevor vai responder pra ele. Quem você acha que eu sou? Um depravado? Você é como se fosse meu filho. Se meu filho fosse um gordo perdedor. O que ele não seria. Te amo. Você tem que se comportar. Que nem eu. Menos machonha. Mais metanfetamina. Você fica muito mais eficiente, Trevor. Tiozão, hein? Que tiozão, hein? Tiozão do ano. Tiozão do ano. Mano, só pra finalizar o papo que eu tava falando lá dessa missão. É, cês tão ligado, né? Acho que cês me entendem, mano. Pra quem não entende aí também e quiser ficar de comentário aí, comenta o que cê achar também. E boa, essa é a minha opinião e eu não vou mudar lá. Mas é isso. E aí? Tão curtindo a série, GTA? Tão avançando, hein? O próximo episódio vai estar no card aqui. No Instagram na descrição. Games Underwilds Sucuri. E segue lá pra gente bolar uma ideia de projetos futuros. É isso aí. Trevor, bicho ruim. Até o próximo vídeo. Falou. Valeu.